O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas O mar agora é baixo, corre cara, eu vou nas anunas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL